Fala galera, beleza? DemiGaming na área trazendo pra vocês mais um vídeo de mutine Pirata Survival. Links na descrição, se liguem em nossos canais parceiros, passem lá e inscrevam-se, deixem seu like, compartilhem com seus amigos. Tamo junto, é nóis galera. Fomos atacado novamente, tá? Roubaram aí, machado de antiferro, 16 couro. Nossa lança, duas lanças na pistolinha, tudo que eles quebraram, ó. Pelo visto, conseguiram quebrar um baú aí, no nível mais alto, né? No nível 2, mais alto assim, o que a gente tem. Imaginou que não conseguiu roubar todos os recursos que eu deixei sobrando, que eu deixei guardado, tá? O intuito desse vídeo aqui, galera. Fim de hidrául. Ah, tá, as missões que eu tava pra fazer, que eu não consegui fazer. Mais uma, beleza. No barco, não deixei nada. Acabei que eu deixei um último aqui na mochila mesmo. Galera, é o único baú que eles conseguiram quebrar, parece que foi esse. Foi aquele ali. Nossa, quebraram o saco, tudo, sacanagem, ó. Ah, rapaziada, tá foda. Tá, tá foda. Tentei fazer uma proteção nesse baú aqui, mas... Precisava de uns pisos em nível 2 pra botar as bancadas. Acabou que eu não consegui, né? Nos roubaram aqui algumas coisas. Merda. Tá foda, galera. A invasão tá insana, tá? O PVP tá cabuloso, tá? Muito brabo. Meus baús tão intactos. Não conseguiram quebrar os meus baús. Tá? Então, o intuito desse vídeo é dar dica pra vocês de como segurar a invasão. Beleza? É muito difícil, tá? Pra invadir a base dos caras, porque eu tô achando, pegando muita base, que tem hacker, tá ligado? Tipo assim, galera. Eu pego bases que... Velho, eu peguei uma base que eu coloquei 3 bombas e não explodiu a parede, cara. Uma parede nível 4, imagina. A base aqui do cara tava toda full level 4, mano. O cara usa hack e tem... Nossa, você tá doido, hein? É foda, velho. Tá foda. Quebraram todas as minhas bancadas, tá? Nas meus depósitos. Mas não quebraram meus 4 baús principais. Porque eu deixei umas coisas mais importantes, vamos dizer assim. Tá faltando uns recursos aqui. Achei que conseguiram roubar ali alguma coisa. Aqui não conseguiram roubar nada. Parece que roubaram aqui também. Porque eu não tinha espaço. Não sei como que levaram, mas levaram. Aí é foda. Acho que foi o doido aqui que levaram minhas arminhas. Não sei porque não levou minhas lanças de cobre, né? Que tão dando mais forte. Rapaziada, tá? Tá tenso, cara. Tá? Tá foda, tá? Tá muito complicado. Porque os recursos que saem da bancada vai pros depósitos. Você vai deixar fabricando aí. Às vezes a pessoa vem cá e leva. Então, tá muito complicado. Então, galera. Qual que é uma dica aí pra vocês se protegerem contra a invasão? Por enquanto. Lento. O ideal aí é você proteger os baú, cara. Igual eu fiz aqui, tá vendo? É grupo, galera. Pro WhatsApp a gente tem um grupo do Mutini, tá? Tá a galerinha lá. A galerinha tá sempre comentando. Dando dicas. Entendeu? Interagindo com a galera. Todo mundo lá tá bem entrosado. Entendeu? Então, rapaziada, bate bastante papo, né? Trocando assuntos aí, ideias. Sobre os jogos. Às vezes sai algumas conversas aleatórias. Mas é a maioria sobre o jogo, tá? Então, se vocês quiserem. Terem umas dicas aí em primeira mão mesmo. Participe aí com a gente do grupo. O grupo tá bacana. Tá bem legal. E tá da hora, velho. Então, se você quiser passar lá e dar uma conferida. Então, tá lá. Então, galera. Peço desculpas aí, tá? O pessoal do Mutini, né? O público do Mutini pela falta de vídeo. Mas é porque aconteceu uma série de eventos comigo, cara. E aí, eu comecei a trabalhar, entendeu? Eu comecei a trabalhar praticamente de segunda a sábado. Nesse meio termo aí, eu sofri umas picadas de escorpião aí, cara. Passei mal. Fui parar no hospital. E depois que eu voltei do hospital. Façam uns dois dias. Eu comecei a passar mal também. Com gripe. Mas não é corona não, tá, galera? Show corona, meu Deus! Corona mais! E, tipo assim, eu tô melhor. Mas ainda tô um pouco passando mal ainda, tá? Mas tô me recuperando. Então, tá foda, tá, galera? Tá muito complicado. Eu tô aqui rodando pra lá e pra cá porque, gente, sério. Eu não sei o que fazer mais nesse jogo, tá? Eu tô... Tá muito foda, cara. Tá foda. Então, eu vou tentar aqui passar umas dicas pra vocês. Coisas que eu ainda não fiz, tá, galera? Mas, tipo assim, os debates do grupo, beleza? Comunicação da galera, do pessoal lá. Então, vai dar show essas dicas aí, beleza? O Daniel lá tá lá sempre dando dicas. Tem uns outros meninos lá também, o Rodrigo. Então, o rapaziada tá sempre lá conversando com a gente. Aqui o nosso bauzinho tinha algumas coisas aqui. Não menos importante, tá? Mas tinha algumas coisinhas aqui, né? Mas levaram, né? Beleza. Estamos praticamente sem arma. Estamos sem cura. Sem roupa, tá? Então, tá foda pra conseguir invadir os caras. Não tô conseguindo invadir por falta de cura. Falta de arma. Falta de recursos. E com essa atualização que teve, tá foda, cara. Mudaram alguns recursos, tá? Mudaram o design. Deixa eu até melhorar essa bancada aqui pra mim. E o que tem de cura aqui ainda. Então, mudaram algumas coisas, tá? Os itens agora tem um refrigeramento. Você utiliza o item e você tem um tempo determinado pra poder usar de novo. Tá? Itens iguais. Você não consegue usar dois seguidos. Agora, itens diferentes, por exemplo. Essa planta aqui e essa planta aqui. Eu não sei se conta com um item diferente. Deixa eu ver. Conta não. Não conta com um item diferente. Por exemplo. Se isso aqui fosse uma bandagem. Nesse tempo aqui, eu já teria carregado. Eu poderia usar uma bandagem. Aí ia carregar. Aí eu poderia usar uma planta. Aí eu usava uma bandagem. Entendeu? Mais ou menos assim. Não exatamente assim, mas mais ou menos assim. Aqui, Duzio. Vamos até puxar essa bomba pra cá. Gostaria muito de trazer aqui agora uma invasão aí pra vocês. Mas só que não tem como. Não consigo. Esses itens aqui mudaram também. Não consigo trazer invasão. Tá? Vai ser difícil pra fazer os eventos aí com a galera invadindo a gente o tempo todo. Então, é bom. O PVP dá uma dinâmica pro jogo bem legal. E tipo assim, cara. Traz um... Sei lá. Uma dificuldade pro jogo. Isso é bacana. Eu gosto. Eu acho um top. Mas eu tô um pouco perdido. Mas até a gente se acostumar. A gente vai se acostumar. A gente vai se adaptar. E a gente vai conseguir aí fazer as coisas, né? Até porque a gente vai evoluindo aos poucos. Tá vendo? Eu consegui fechar minha base toda em madeira. Todas as paredes. Fechei toda a base. Agora é upar todas essas paredes para o nível 2. E upar para o nível 3. Beleza? Assim que a gente upar para o nível 3. Eu vou começar a fechar uma segunda camada de paredes. Essa camada aqui vai ficar tudo quadradinho. Beleza? E a gente vai... Eu não sei nem se eu vou investir nisso daqui. Talvez eu vai ser gasto material à toa. Mas talvez não. Porque a galera geralmente nasce ali embaixo. Se elas nascem ali embaixo. É bem possível que elas vão vir querer invadir por aqui. Tá? E espinhos, galera, ajudam bastante. Agora o espinho está dando um up muito bom no jogo. Porque eles foram bastante valorizados com esse lance da cura. Que está difícil de usar a cura agora. Se eu utilizar a cura, ele está um pouco mais complicado. Então você vai conseguir fazer mais bem o uso dos seus espinhos. A minha base está toda bagunçada. Porque eu tinha feito ela com os sacos. Que agora são destrutíveis. São destrutíveis. Então dá para você quebrá-los. Mas ainda tem que dar uma organizada nessa base. E eu vou colocar aqui umas paredes duplas. Para poder proteger a base. E... E cara, e evoluir, mano. Evoluir. Então o jogo é você farmar. Assim, galera. Eu aconselho você. Farmar. Para ter roupa, cura e arma. Forte. Para tu fazer invasão. E conseguir recursos para evoluir a sua base. Porque você vai pegar recursos pronto. Já refinado. Para você evoluir a sua base. Se você for buscar recursos para refinar. Para depois construir. Os recursos é bem possível você perder eles. E perder todo o seu farm. E você é perigoso desanimar com o jogo. E não jogar mais. E isso vai ser ruim. Então... Rapaziada. Vamos... Não vamos ficar com raiva, tá? Das invasões. Eu... Tem vezes que eu fico... Puto de ódio. Nossa, eu estou te falando. Eu estou bem... Assim... Sem saber o que fazer. Eu estou bem perdido. Não é porque a gente não está acostumado com esse tipo de coisa. Mas a gente vai acostumar. Aprender. Se adaptar. E conseguir sobressair. Sobreviver. Nesse mundo pirata que está insano, galera. Então eu peço para vocês que não parem de jogar. Não desistam do jogo. O jogo é bacana. O jogo é difícil. E... Tipo assim, cara. Tu pegou um jogo. O jogo agora está ficando difícil. Está ficando complicado. Tu vai parar de jogar. Mano. Agora que eu... Vai. Então... Não é para tu, né? Velho. Tipo... Eu, por exemplo. Eu gosto de coisas difíceis. Eu gosto de coisa que vai te fazer quebrar a cabeça para fazer. Entendeu? Então... Isso é legal. Entendeu? Você vai deixar uma dificuldade de desafiar. De passar para trás. Você vai desistir. Né? Cara. É foda, né? E eu não vou. Eu vou insistir. Não tenho jogado muito. Porque eu tive, como eu falei no começo do vídeo. Alguns problemas. Ih. Pai. Ah. Eu estou com fome. Agora fodeu. O bom que eles me deixaram alguma coisa. Eu não tento nem nem ter nem para matar. Olha. Você vê, velho. Aqui, ó. Olha o tanto que vai demorar a frutinha ali, ó. Já posso comer outro ali de cima. Né? Aí vai dar uma carregada. Um resfriamento aí que eles falam, né? Mas vai comendo um por um, velho. Porque, cara. Tá foda, velho. Tá foda demais, mano. Vem, eu não tenho carne. Eu não tenho comida. Eu não tenho cura. Tem água aqui. Beleza? Vamos usar a ganha dessa aqui. Tá. Tá muito tenso, galera. Tá tenso. Tenso, tenso, tenso. Vem. Nossa. Cara, mano. Ah. Mas eu consegui salvar aqui algumas armas, tá? Roupa eu já não tinha mesmo. Vou ver até se eu consigo fabricar ali roupa. Porque, né? Sair peladão não dá. Não dá. Não tem cama. E é foda, velho. Tive aqui pra onde que tava a bancada de roupa. Eu nem sei mais. Será que é essa daqui? Essa aqui é a bancada de roupa? Será? Não. Não é não. É a bancada de roupa pequenininha. Vamos construir aqui pra gente ver. Então, rapaziada. Qual que é a dica que eu vou dar pra vocês? Peguem os seus depósitos. Os itens. Coloquem nos baús. Tentem... Ah, é essa aqui mesmo. Tenta upar os baús, galera. Tenta upar os baús. Não tem recurso aqui. Não tem um prego, mano. De bronze. Nem vou ter recurso pra fazer essa roupinha aqui, velho. Ai, ai, cara. Me roubaram tudo, mano. Eu achei que eu tinha. Não, eu acho que... Não, não tem, velho. Isso aí que é foda. É foda. Eu preciso da nossa ferramenta aqui pra evoluir. Cara, é foda, mano. Eu posso construir uma peça. Não vai me resolver muita coisa, velho. Não vai me resolver muita coisa, jogo. Nossa, vou ter que voltar pra fazer isso daqui, mano. Nossa. Pelo menos temos aqui pra fabricar isso daqui. Nem pra captar a bandana ali, eu tenho, velho. Então, é. Vamos ter que voltar de simplesão mesmo. E... Então, galera. Tipo assim. O negócio é você procurar, focar, evoluir base. Proteger os baús importantes, igual eu fiz aqui. Tá vendo? Quebraram tudo. Levaram muitas coisas aqui. Entendeu? Mas eram as coisas, assim, que não eram importantes. Não. Eram coisas que eram importantes. Assim. Em termos de importância. Mas as mais importantes eu guardei nos baús. Né? Vendo aqui, ó. Meus tecidos. Né? Que é mais chato. A gente conseguiu. Eu não sei por que tem esses dois aqui. Uma beleza. Tá vendo, ó. Aqui é umas armas. Faca. Armas com um dano maior. Pra gente poder farmar a picareta. Eu não tenho machado, velho. Mas eu tenho barra de bronze ali. Acho que eu vou conseguir produzir o machado. Tá vendo? Aqui, ó. Uns blocos. Eu guardei meus bloquinhos aqui. Guardei. Guardei porque eu vou utilizá-los pra construir as paredes. Tem uns aqui que eu vou pegar aqui. Esses daqui, ó. Vou aproveitar que não roubaram eles. E... Pra mim poder guardar aqui, velho. Que tem espaço. Vê. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Aqui, esse aqui. Até umas barrinhas de bronze ali. Será que a gente consegue... Vamos ver se a gente consegue construir ele lá. Os machadinhos. Vamos poder ver se a gente consegue alguma coisa de cura aí. Vou dar uma procurada. Agora que eu já tô pedindo. De garça, cara. Eu não sei nem qual bancada que eu faço as coisas, mas... Essa que não quebrar. Tá, se a gente faz a bomba. Nas armas que eu posso até fabricar armas aí. Só que essas armas são fracas, cara. Nossa, pra invasão, mano. Não dá, velho. Boa, são essas daqui, mano. Tem que aprimorar a bancada. São recursos de nível 4, não. Cara. Até disponível, né, viu? A gente encontra aí nas invasão. Mas invasão de casa de Butch. Que... Até agora eu só pego casa de play, velho. Não pego casa porque eu acho coisas absurdas. Quando eu acho errar que eu não consigo entrar. E os caras me matam. E é foda. Mas enfim, galera. A dica é essa aí, velho. Tá vendo, ó. Fecha os seus baús. Evolui o baú, pelo menos pro nível 2. Eu não sei se eu consigo evoluir isso pro 3. Tá? Não dá pra você fechar tantos baús. Então... Deixa eu ver aqui um outro beijo. Tá? Vai prego de bronze. E a tábua ali. A gente pode também estar buscando esses recursos aí. Pra evoluir, né? Os baús. E fechar, galera. Aqui, ó. Trancar. Entendeu? É você trancar eles. Opa. Calma aí. Trancou. O cara não entra. O cara não quebra. O cara não te rouba. Beleza? E fechar a base. E ir atrás de cura e arma. E invadir a base dos caras. E ver se você consegue trazer algum recurso que vai te ajudar a aprimorar a sua base. Que vai ser melhor pra você. Porque evita de você ter que passar horas aí farmando pra juntar os recursos. Pra evoluir a base. E o cara chegar e te levar a tudo. Entendeu? Porque você precisa esperar eles ficarem prontos. A não ser que você arrume e consiga algum jeito de fechar os depósitos. Pelo menos o de pedra e o de madeira. Né? Com as bancadas. Tá? Com essas bancadas aqui também. Elas quebradas. Você não passa por cima. Você consegue trancar. E galera. Seguindo uma das ideias dos meninos do grupo, tá? Acabei de lembrar aqui. Mas ela ia me esquecendo. É aqui, ó. Dá uma dica pra vocês. Cadê? Onde que tá? Onde que tá? Onde que tá o trem, gente? Aí, lembrei aqui. Tipo assim. Onde que vocês vão construir? Vocês vão construir esse Fortuny Tower aqui, ó. Essa mesa de jantar, de acordo com os meninos, ela tanca a passagem, tá? Ela tanca. Não dá pro cara invadir. Só que ela requer piso de madeira. Né? Que é um piso mais resistente. Então, se você fechar... Eu não sei quantas que dá pra colocar, tá? Então, se você fechar um quadrado com ela e botar seus baús dentro dela também, vai trancar a passagem. O cara vai quebrar essa mesa. Não vai conseguir passar. Não vai conseguir quebrar seus baús. Beleza? Então, como eu disse, galera. Jogando. É passando por experiência. É aprendendo. É se adaptando. É evoluindo. É sobrevivendo. É um jogo de sobrevivência, galera. É um jogo de sobrevivência. Né? Então, a gente tem que aprender a lidar com as situações. Né? Se acontecer igual aconteceu no vídeo que eu postei do Multinite. Invadir por um hackney. Aí é complicado. Não tem muito o que fazer. Não acho que é essa bancada que eu vou conseguir o que eu quero. Não, mas vamos construir aqui pra ver se a gente consegue. Mas é isso aí, galera. Esse é um vídeo só aí de dicas pra ajudar vocês a protegerem a base de vocês. Agora, se você tem uma dica interessante também, deixa aí nos comentários, tá? Deixa no comentário. A gente vai tá analisando. A gente vai tá passando pra frente. Pra que todos possam seguir. E conseguir aí sobreviver nesse mundo louco de pirata. É isso aí, Marujada. Um beijo pra vocês. Um abraço. Tchau. Obrigado.